Oh, saudações aos espíritos de Sanaprezo, aos anões, 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 espíritos de Sanaprezo aqui presentes, nosso amor, nossa alegria e gratidão, comungamos, por favor, contigo, eis aqui um espírito anatevo, bem visível nesta pedra, no meu amor, no meu amor, que ele possa ser comungado e comemorado, vergueu mesmo estas pedras, os moleiros, ou moleiros, as subidas para o mar, não sei, os anões, e os anões, muito calminhos, muito retirados do contacto humano, mas visíveis aos que são simpáticos com ela, Luz e amor entre nós. Luz e amor.